7 da manhã, mas eu não dou direito Eu imagino nós dois, isso seria perfeito Batom, blush, make, perfeito Entro num colégio feito uma princesa Você, tonto, maluco, sem graça Não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me eslobar Não quero mais você, não adianta mais correr atrás Quero mais você, eee, eee, crush Eu não quero mais você, eee, eee, crush Não quero mais você, eee, eee, crush Não quero mais você, eee, eee, crush Na hora da saída vem puxar papinha Vê se não me incomoda e ficar bem quietinho Onde eu te procurei você nem ligou Desculpa pelo azinho, essa vez passou Uou, 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 meu crush Foi capaz de me eslobar Não quero mais você, não adianta mais correr atrás Quero mais você, eee, 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 crush Eu não quero mais, eu também quero Eee, eee, crush Eu não quero mais você Tô zoando Oi, pessoal Tô zoando as pontas naquela hora e lá Eu falei, eu também quero É por causa que eu queria isso Essa laranja Um sorrinho, minha linda Olha aqui Hum 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 Hum, que coisa mais linda, né, pessoal Pessoal E eu tenho três inscritos Como vocês já viram naquele vídeo Pessoal Aqui É o quarto onde eu, minha mãe, minha linda Estamos dormindo Tá meio escuro aqui Tá vendo? Aqui, olha, pessoal Deixou Que tem um banheiro Mas tá tudo escuro E aqui tem um quarto, olha Tá mais ou menos pra ver, pessoal Como eu já mostrei a sala, esse quarto E o outro quarto E o meu negócio Pessoal Agora Aí Aqui tem também o quarto da minha avó Tem outro quarto da minha avó Tem outro banheiro, olha Que é da minha avó Que é bonito, pessoal Agora deixa eu mostrar bem a vocês A outra parte Aqui é a outra sala E ali é a piscina Depois eu mostro o jeito da cozinha Aqui é a sala Olha o jeito da sala Olha a outra sala O jeito Deixa eu deixar onde eu jogo Quer dizer, onde é hotel e jogo Pessoal Se vocês não sabem Que hotel com o canal Vocês seguem lá Um deles também Agora a gente vai mandar Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui fora, olha Aqui é uma partzinha Onde eu brinco Essas coisas aqui Aranha Ali Não tem aquela construção Ali, pessoal Ali É onde está fazendo a casa da minha tia daça Tem uma árvore cheia de coisas fofas E aqui Tá vendo, pessoal? Pessoal Agora Eu vou mostrar uma parte que eu mais gosto É passar por aqui Pessoal Essa parte aqui É um dos corredores que eu mais gosto Esse corredor Eu corro pra lá Corro pra cá Brincos com descontes também Pessoal Também posso passar cerca Pessoal Que saiba Pessoal Pessoal Olha Aqui tem aqui Ó Já vê no pessoal? Aqui É onde eu passo mais Pessoal Ai Aqui tem outra linha Tem a nossa cachorra Tá tudo Tá vendo? Tem onde eu tô agora Essas coisas aí Eu tô dormindo aqui Tá? Já viu Olha pessoal Cês não tão vendo Aquele portão ali É da minha casa Cês tão vendo aquela construção Se vocês Verem Né Antes de eu enviar Eu vou ver se tá bom ou não Pessoal O vídeo já tá acabando E Eu já vou mostrando rápido Ali Vezinha Tá pessoal Pra ir mais rápido Já acabar o vídeo O vídeo é só passando Pra ficar com o microfone Aí pessoal Tô passando De novo De novo E aqui Aí Pra subir Tá preocupado Não Esse povo Muito certo Tem um tanto Gente aqui Olha a nossa cachorra Vai lá E aqui ó Tem as duas panas Que eu tô no banho E pessoal Amanhã Eu vou fazer o tour Minha casa Construindo Ai pessoal Minha casa vai ficar muito legal Vai ficar muito inédita Meu quarto vai mudar Vai ficar muito legal E pessoal Se vocês Hoje eu tô meio Dos panos Pessoal Se vocês gostarem Já deixa um like No vídeo Se inscrevam aqui no canal Se inscrevam aqui no canal Se não for inscrito E também Se for novo Se for novo Olha Se for novo Vocês aí Se vocês foram novos Olha Não tem esse botãozinho aqui De like Você aperta Ele E não tem aquele nome lá Você aperta E apertando o sininho Que vai aparecer Se você é novo Então pessoal Tô muito animada Pra mostrar Já amanhã O Tup A minha casa Construindo Eu tô pronto Pessoal Então pessoal O vídeo já acabou Vocês deixam seu like Se inscrevam aqui no canal Se ainda não é inscrito Aperte no sininho Notificações Então tchau Um beijo Grande do seu coração E eu não Eu já vi todo o seu vídeo Eu falei E você tem 11 inscritos Eu tenho 3 inscritos Sabe por que pessoal Olha Eu também vou Eu também vou pedir Pra vocês se inscrever No meu canal Todo mundo Minha família Vocês também pessoal Mas bem grande Pra vocês E seu coração Bem lindo Olha pessoal Vou mostrar pra vocês O coração que eu faço Tup Tup Mas pessoal Espero que vocês tenham gostado Tup Pela casa da minha avó Olha Eu vou mostrar tudo de novo E vai ser rápido Aqui ó Tá vendo pessoal Tá vendo Aqui ó Corredor que eu gosto Aqui ó Tá vendo Minha casa Tá se construindo A pincinha Tá vendo Aqui ó Vou fazer A sala Já vai E aqui tem o quarto Minha avó O banheiro Como eu já falei Pra vocês Nunca esquecerem E aqui ó Pessoal Outro quarto Banheiro E outro quarto Ali Aqui ó A outra Minha A avó É ali Onde está construindo E pronto pessoal Esse foi o vídeo Estranho De moçada Vocês já sabem O que faz Então tá Tchau Que eu estou Indo pegar uma laranja Pra me comer Então tchau Beijo Beijo Do seu coração E tchau